Tudo bem galerinha? Passando aqui rapidinho para dar um recadinho a vocês. Vídeo novo no canal, falando sobre ela e a gente fizemos uma rodagem para ver como é que ficou o barulho do som do escape. O escape recém instalado, tá ali ó. Então após a vinheta, não perca, imperdível vídeo novo no canal. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa aquele like e deixe seu comentário, ok? Tá piscando, tá gravando. Vamos ali. Só tem uma filmagemzinha rápida. Tchau, tchau. Vamos ali, fazer uma filmagemzinha rápida para ver o ronco da moto. Uma ponteira, um escapamento. Pronto. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Está piscando? Está gravando Está gravando Tchau, tchau. 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 Tchau.